bora gente, e aí gente Suelen eliminada, as enquetes não estavam erradas mas assim gente, já vou adiantando logo o povo tá deixando as plantas na casa não tem jeito, depois reclama né vamos aguardar o Vi Ferreira chegar aí pra conversar com a gente vai deixando seu like vou me engajando aqui gente a fazenda 16 cadê o Vi Ferreira? deixa eu convidar ele ela tá desesperada Vi Ferreira entrou Vi Ferreira original peraí amigo deixa eu te chamar aqui hein amigo bora gente, vamos entrar aí, vamos conversar calma aê deu certo? deu certo agora amigo pelo amor de Deus né por favor vai ia jogar a minha periquita na mentira na cara de toda vai aqui hein ai amigo eu tô satiada hoje eu também o pessoal tá deixando as plantas na casa a gente vai falar disso meu Deus talvez seria um BBB antecipado? pois é que o 2025 não sei como que vai ser não é de dupla ninguém sabe como que vai ser e estrela da casa foi confirmado né foi boa noite Paulo oi Paulo gente até a Ana Maria Braga vai ter um reality ano que vem então imagina como é que vai estar as coisas enfim eu gostei next level né é o que? next level ah é um negócio assim é da Netflix não é? que eles falaram lá é vinha da Netflix foi um homem que falou de inglês é isso é nessa vibe eu quase ia liberando o negócio aqui não podia calma é nessa vibe aí tá amigo amigo e aí amigo o que você achou? o que você achou dessa palhaçada? o que você achou dessa palhaçada? amigo eu não gostei assim embora eu achava a Suelen às vezes um pouco extremista nervosa mas ela movimentava o jogo né comparando ela com a Vanessa eu pensava deixar ela aqui pois é pois é e você? até comentei com a minha mãe amigo achei assim que o público tá pesando né gente até comentei com a minha mãe eu falei nossa mãe então quando for minha vez eu sou desbocudo igual a Suelen será que eu vou sair? minha mãe vai meu mãe falou vai vai sair filho muita rejeição amigo podia sair pra qualquer um mas pra Vanessa não sabe o que é pior geralmente essas pessoas assim que flopadas não entrega muito vai numa roça errada ou no paredão falso aí elas elas voltam né se achando grandonas como se fosse a protagonista não é? ah boa a Babi até jogou uma assim agora no final não sei se você viu filho pode ligar a televisão agora pra assistir a mamãe a qualquer horário eu falei pesado pesado Isaac brigando com o Sasha falando que o Sasha queria anular o poder mandou tomar naquele lugar e falar no youtube barra nós também foi muita coisa amigo é amigo essa fazenda tá boa e não tá né? sim tá oscilando bastante não tá entregando tanto tava melhor faz um mês faz um mês hoje né? um mês e dois dias mais exato foi dia 15 passa rápido né? foi dia 15 passa muito rápido e já perdemos Larissa Raquel Cauê só os melhores sim amigo verdade só os que estavam entregando e agora é mas a própria Larissa falou isso ela fez um vídeo não sei se você viu esse vídeo mas ela fez um vídeo falando que essa edição seria a edição das plantas porque no final só vai ficar planta ela vai ser só a edição das plantas o público já tá tirando tudo que é bom que é o que vocês gostam e eu concordei com ela pior que é mesmo assim resta a gente ter a esperança de no final as plantas fazer alguma coisa brigar entre eles não sei não briga acho difícil não briga a Flor tá morrendo de medo do cancelamento ela não vai brigar é no começo ela tava no começo ela tava agrandando depois ó é isso e o que você acha desse jogo duplo amigo da Vanessa amigo eu acho muito frio muito morno tipo não tem nada a ver eu acho que não agregue nada o que ela ah eu acho o que o que você acha se você tá perguntando assim não porque tá no roteiro amigo eu tenho que ler ah tá tá ah tá no roteiro eu tô jogando não amigo salvou ela salvou ela assim por mim ela sairia né se a Galiste olhasse pra minha cara e falasse Vi quem você quer que saia Vanessa entendeu é isso mas salvou ela né mas ela não vai fazer mais nada se a Suelen voltasse ia ser uma brigaiada ia amigo ia muito e você viu na hora que a que foi pras duas ficarem juntas que o Sasha subiu sim aí ele deu tipo assim ai tchau tchau pra todo mundo e tal daí ele boa sorte Suelen Suelen obrigado chegou na vez a Vanessa ele pra você nem tanto mas boa sorte eu vi e ela assim a cara assim passada chocada eu adorei é muita minha cara fazer isso eu não sou daqueles que dá tchau e cai fora não eu ia falar não boa sorte você não quero que você suba muito minha cara amigo igual aquele evento lá do dia das crianças que não sei quem queria mas não estar do Neida você deu um show lá não que não sei o que ela é da minha agência da minha assessoria foi eu sou perigoso amigo eu com o microfone na mão é um perigo me segurem eu vi que hoje a tarde toda foi de mutirão pra Suelen mas eu acho o que deu ruim lá dentro foi porque a Gisele Luana Camila Flora e Júlia falaram mal dela ali pode ser que esse seja um ponto falhou ali na votação elas falaram mal o público delas me abraçaram e acabou não votando pra Suelen ficar é isso acontece de uma certa forma é porque eu vi os mutirão delas tava tudo ok as meninas tudo fez um mutirão pra Suelen tinha tudo pra ficar só que aí eu pensei nisso uma coisinha no dia muda toda a rota da votação muda amigo é que cria uma percepção que eu tinha muito aqui fora que o Zé Love pegou lá dentro eles tem segunda terça quarta até quinta pra se mostrar e as outras edições não pensavam assim porque na verdade quando dá segunda-feira você já pode trocar de personalidade e era uma coisa que eu pensava muito cara segunda-feira é dia de trocar e geralmente as pessoas as pessoas querem causar igual a Ingrid né lá no dia da roça pegou o cocô lá e jogou na roda do milité só que essa daí saiu não foi teve a Ingrid a Ingrid o rara Ingrid o rara e olha gente eu sei que o povo vai cair em cima de mim mas Deolane era pior eu vi isso nos comentários tá Deolane era pior e voltava voltava das roças o que que aconteceu o que que aconteceu o seu Dico as irmã Deolane era pior da fazenda né Deolane voltava mas eu acho que era o papo o Babi ia ia ser histórico demais quer dizer foi histórico né não sabe porquê foi histórico foi histórico e foi acho que uma das melhores fazendas também né da Deolane sim pra mim das últimas assim eu não acompanhei tanto a da Jojo Tadim que fala que é uma das históricas mas a da Deolane mano a fazenda 14 foi muito top Thomas Costa Tatisá é é Tatisá que hoje tá diferente tá convertida né Thomas Costa tá lutando por aí tá lutando também né usou usou o piquimoney da gente agora tá cliente de novo é isso é sobre né amigo é sobre tá tudo bem eu é isso amigo será que esse ano tem roça falsa ah amigo eu não sei pode ser pra movimentar né que tá tão paradinho o jogo né assim tá tão é pode ser mas tá pra não deixar pra final acho que não é verdade no final acho que não no final não deve ser pro meio assim isso que eu ia falar é bom pro meio afinal vai dar a mesma coisa que a Deulane aí o povo vai na porta sim tem ônibus pra ir pra lá você acredita amigo eu ia te falar isso até tinha esquecido tem ônibus vai pra fazenda Itapirica Itapirica Serra dá pra ir você vai até você vai até Capão Redondo e pega um ônibus que se chama Itapirica da Serra ele vai direto eu até falei pra Claudiane eu falei vamos Claudiane pra fazenda mandar animar aquilo ali que tá parado tô no PlayFlans agora tá tudo parado vamos lá mandar recado jogar a coisa lá dentro agora eu entendi porque o povo vai com carro de samba porque é fácil de chegar amigo a outra era mais longe a outra era mais longe a Nicole e Bowser era mais longe foi uma das primeiras né era uma é enfim amigo deixa eu ver aqui amigo você viu que o o Sasha ele piscou né pro Sidney inclusive foi o motivo dessa briga agora à noite então o que você achou disso amigo conta pra nós ô amigo não dá muito pra entender né assim o jogo do Sasha às vezes parece que foi uma encosta né ele quis passar ali como assim é porque assim tudo é jogo né ele quis porque no Lampião não pode falar com ninguém quando Adriane Galisteu saiu do ar ele foi lá e conversou com o Sidney pra poder anular o poder entendeu e os de propósito é bosta né é de propósito ele perguntou do nada das camas lá no Sidney e tal ele ô Sidney tá dormindo em cama ô Sidney tô dormindo em tal cama ah vai lá pra minha cama pode ir não ligo não mas tudo uma conversa pra o poder anular e aí o Sasha piscou pro Sidney só que a produção não cancelou o poder certeza porque eles viram que a conversa era sem sentido e a piscadinha não teve um uma troca e o Sidney falou também ele brigou porque ninguém pegou não foi tão explícito igual da da Larissa não foi tão explícito da Larissa eles tinham falado de manhã se o poder for bosta eu vou dar pra você Larissa a Larissa foi lá e aceitou e aí como ele deu pra Larissa eu não vou todo mundo não entendeu automático é então e o Sidney também reclamou né ele falou deixa eu falar aqui Sasha tá piscando pra mim que não sei o que eu vi isso aí né eu vi isso no recorte do Central Realt foi passado amigo passado o cara chocado e aí o que você acha disso amigo o Sasha tá bem ou não tá bem não o Sasha tá bem tá bem assim principalmente com o público com o público aqui ele tá muito grande aí o pessoal vai começar a fazer ele aí vai eu achava que era o Z-Log que ia se dar bem né acho que não acho que quem leva é o Sasha de verdade sim sim acho que o Sasha tá tudo pode mudar mas por hora é ele antes era o Z-Log e agora é ele socorro amigo ó o que você tá achando dessa maldição nova da fazenda todo mundo que eles vindicam voltam fazendeiros aí fica aquela passada de loiro pra loiro aquela coisa né eu fiquei passado com isso hoje ó eu não tinha prestado atenção aí eu falei mano é verdade sabe essas fiques de loiro pra loiro de loira pra loira de loira pra loiro de loiro pra loira tá uma confusão todo mundo que ele bota ele volta fazendeiro volta fazendeira e voltou e voltou e voltou e tô chocado amigo o que você estudou a prova hoje eu acho que eles estão colocando muita coisa de bolinha por conta das crianças né eles estão colocando muita coisa de bolinha mas foi mais de duas dois mil dois mil e quinhentas bolinhas não foi isso isso é um card eu ficaria a prova difícil eu também amigo eu ficaria a Vanessa ali tupida das bolinhas mano ela tava até o pescoço e não saia e a Adriana tentando colocar um gás mas o Yuri tava na frente e ela o Sasha tá conseguindo mas na verdade o Sasha não estava aí tava perto é perto mas o Yuri tava na frente sim nem por feito aí quando ela falou que o Sasha tava conseguindo parece que aí o Yuri ficou com mais sangue nos olhos e aquele grito amigo meu Deus aquele grito de hétero foi um show um espetáculo a gritaria foi foi bem coisa muito parecido com seu amigo lá aquele show nossa muito e o assunto se você tem um amigo hétero gente nunca tive amigo hétero na minha vida eu tenho agora é em Vigo e o que você tá achando desse chip do Yuri e do Gui desse chip aqui fora olhando pro negócio porque eles olham tá eles olham um pro negócio do outro conferindo aí o volume o que você tá achando amigo do Neida o Yuri tem namorado o Yuri tem namorado não tem cada um oário tem um melhor Melhore Vi melhore amigo eu acho que são aqueles aqueles caras que fazem no off sabe você acha amigo não acho assim olhando assim de fora tipo aqui do lado de fora tem muito disso esses caras que é muito assim é que se pega no off faz as coisas muito no off não é que ai é gay né várias camadas não é isso é amigo eu acho e eu acho que eles tem muita química sabia se fosse um casal gay daria muito certo lá dentro daria e ficaria feliz eu acho muito pouco eu queria um gui na minha vida já teve casal gay na família amigo nunca teve eu acho né já teve gays mas não teve casal gay amigo nem no big brother você pergunte nem no big brother quase o lucas penteado e o gil só que aí o lucas ficou foi um beijão e depois no outro dia ele desistiu gente de verdade só te pensar que eu quase entrei nessa edição que agora pode falar mas só te pensar que eu quase entrei nessa edição dá um frio na barriga eu tenho todos os documentos aqui foi eu seria amigo da cara com cá né certeza eu iria pro lado errado será será ou não ah não eu ia ficar enfim eu leio que tava muito bom o 21 gostava muito de todos a maioria mas sabe por que tava bom amigo num BBB do nada a gente foi pra BBB né mas sabe por que tava bom sempre porque foi 2021 tipo assim todo mundo tava em casa e aí eles 2020 foi épico também né Manu Gavassi Rafa Kalli Boca Rosa aí 2021 permaneceu em casa e o elenco Fabadeiro sim sim mas eu gostei muito do elenco foi épico agora 2022 pra cá né 2022 eles cagaram ali também o 24 eu gostei olha o do 24 o 22 e o 24 eu gostei o 23 eu não gostei você não gostou foi fraquinho também né só gostei da casa de vidro gostei muito da Paula é verdade amigo sabe quem tá com depressão do Neida eu sei do Neida mas solta solta aí o Fop o aquele bonitinho gostosinho da casa de vidro que troca a palma o Gabriel o Gabriel Fop eu vi a mensagem dele ele postou um negócio lá tipo desabafo né que queria a vida dele anônimo anonimato né gente é por isso que tem que pensar muito você que tem vontade de se inscrever pro BBB né qualquer reality tem que pensar muito uma vez que a vida é exposta acabou já era acabou é cara eu tiro pela gente assim amigo a gente que trabalha com isso figura pública e tal mas imagine um lugar maior como é que a gente ficaria a gente já fica agora a gente tem um set de vidro né como diz a Pitch é às vezes a gente tá no evento ou então às vezes a gente começa a conversar com um boy não sei mas já fica falando assim ai meu Deus o que que os outros vão pensar ai que não sei o que e vai saber que eu faço isso é verdade é verdade tem boy que eu converso que ele já tipo assim ele pesquisa meu nome né ele fala ai você faz isso né eu já fico morrendo de vergonha sabia sim eu falo cara é pro bof ficar comigo pelo que eu sou não pelo trabalho exato não tem nada a ver com né eu morro de medo de suas coisas amigo e hoje você tá mais tranquilo no coração amigo ontem tava tacada né eu vi eu vi ontem foi roça entendeu você tem que entender que foi roça não foi prova mas teve roça ai tava tacada tava nervosa é que o bof me deu bolo gente eu falo cara dura mesmo aqui o bof deu bolo aí eu fiquei atacada também ó coração acelerado mas eu ataquei ele também e aí engolir o veneno amigo o que você achou da Sueli trocando de assunto será mais voltada da casa pela semana dela ali amigo acho que foi pelos embates né aquela coisa também dos embates né falar muito alto gritar tal 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 e mesmo que vai sendo confortável você votar em quem vai sendo votado sabe tá muito fácil tá usando a mesma repertória a mesma narrativa e fica até mais fácil você indicar é mesmo eu acho que é isso eu acho que e o público também tirou de verdade o público também tirou por isso pelos gritos que até eu me irritava no início com ela mas depois eu fui gostando eu fui acostumando sabia sim não eu também a gente conversou na primeira live não foi? na primeira live teve essa conversa que ela grita demais que logo logo o público ia de raça pra cima até no quarto na hora de dormir eles soltaram a hora de dormir o que eu gostei desse elenco amigo ponto positivo foi bom você tocar nisso ponto positivo eles não dormem né eles brigam a noite em perinha e eles arquitetam eles não arquitetam eles trocam né de dia eles ficam quietinho a noite eles arquitetam tudo é isso que eu gosto gosta sim por mim também ficaria a noite toda com a Adriana e Galista sim gente até o Albert reviveu né amigo o Albert que o Albert tava quietinho sim o pessoal começou a se mexer né um pouco planta né mas eles se mexeram né amigo demais ele a Vanessa a Sueli tudo brigaram esses dias a Sueli porque deixou um rajadão lá no vaso ela não queria sumir a Sueli me dá a Vanessa e a Sueli que falou fala amigo é isso amigo sou lindo chegou tá chegando deixa eu ver amigo você viu que o Fernando falou que foi pressionado pelo grupinho pra voltar junto o que que você acha eu quero saber eu acho muito difícil ele ser pressionado né eu acho que ele usou isso aí porque ele não é pressionado imagina ele tem opinião própria ele não é ó Sasha campeão 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 verdade nós tava com o Zé é love né agora eu acho que é Sasha mesmo tem jeito eu acho que vai ficar os dois vai ser a Vanessa Uraque e a Denise Rocha vai ser tipo isso na versão masculina é claro fora Zaque que planta menino o Zaque era pra ter saído mas o público não tirou deixaram ele o pessoal tá votando errado né amigo verdade o povo dá até medo dá até medo amigo dia 27 não falerei o que dia 27 dá até medo pois é quer um bolo enfim mas não ah eu quero amigo eu quero um bolinho eu também eu quero 50 bolinhos eu quero 50 bolinhos também amigo mas eu acho de verdade que o Fernando ficou planta depois da roça que ele voltou ah foi ele tava se mostrando muito no começo é depois ele deu uma murchada deu tadinho o que será que deve estar pensando na cabeça dele é um problema que eu faria cada semana alguém tá sendo protagonista porque no começo era muito ele até que ele voltou da roça falando assim é pra gente chamar de senhora com a voz bem da veridade se ele continuasse assim ia ser maravilhoso não ia? o rico era assim eles vão pegando medo eles vão pegando com medo eu acho que como ele foi aprovado pelo público aqui fora na mente dele lá dentro ele pensa opa ele fica mais reservado o público tá realmente vendo eles ficam porque a Raquel fica meio assim né a Raquel falou que ela se coçava daquele jeito do nada ela se coçava daquele jeito mas ela esquecia que tinha câmera é sério mesmo ela falou? ela falou ela falou porque perguntaram da coceira coceira a coceira na verdade é porque ela se depilou antes de ir pro reality e aí ela falou que a coceira vem da gilete entendi da coceira nela só que ela falou que esquecia né que tinha câmera é isso foi lá foi lá foi lá né o Nil falou aqui ó o lugar de planta é no vaso e essa edição está chata muita planta um povo esquisito sei lá exatamente verdade o elenco tava até mais ou menos mas começou a tirar o pessoal bom é ó fora a Sueli já foi amiga foi ó da raça pra cima bichinha eu falei eu falei pro Diego eu falei Di bota a foto dela preta e branca antes de você ir dormir foi de manhã de manhã cedo você falou isso não foi? foi bota a foto preta e branca e é ela essa edição infelizmente tá imprevisível eu tinha o Sasha até o fim é o Sasha tá 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 e a Solange ela causava hoje eu vi um vídeo amigo inclusive que eu gostei bastante da da cobra carinana voltando lembra dela da Dai cobra carinana ela foi a única a única vilã que voltava direto ela tinha um público bom aqui por fora também que ela não era daqui né ai gente não e aí amigo amigo será que a gente tem uma final antecipada com esse elenco maravilhoso que o cara ele arrumou pra nós ah eu acho que sim geralmente o favoritismo já começa cedo né o perseguido o que se mostra mais eu acho que foi assim o Sasha o Sasha é um dos né antes era o Zé Love mudou um pouco aquela coisa toda acho que o Sasha hoje é um destinalismo italiano e caniliano sim eu acho que eu amei aqui em Italia verdade Duda maravilhosa Duda Duda lembra de coisas que a gente às vezes esquece e olha que a gente comenta toda e ela tem uma memória que você não tem noção poderia ter eliminado eliminação dupla verdade mas uma coisa que a Deolane disse e eu repito também foi manipulação com a Débora a Ruivinha não tinha aquela força naquela época não tinha desculpa gente ah ah é a Débora era chata é né mas a Débora tinha uma força desde o Power Couple né ela ganhou o Power Couple era muito marcante né os embates da Débora acabou era muito bom então era poderificado gente aprende você tem que deixar o embate do seu favorito até o final com ele porque senão ele não vai ter em rir isso que o público não quer sei lá e o Zé Love é puto hein amigo o Zé Love tá puto com a flor a flor quer cair fora do grupo você viu isso adorei eu vi imitando ela foi foi voltando né o Nilo voltando lá da roça e todo mundo caiu né o povo pensando que era ele tipo assim tinha saído vazado quando foi ele voltou ele era muito debochado né o Vini debochado cara e ele foi pôr de férias com o ex você acredita que ele ficou calminho ele ficou mansinho não vou dizer que ele não teve briga mas quem ficou quem foi expulsa foi a Stephanie Baez ele foi expulsa porque atacou quase copo nele foi ela tava revoltada da vida e ele tava mais calminho ele brigava porque ela brigava também né mas nos férias tava Amy qual a próxima palma deixa eu ver amigo você viu o Yuri encarando o Zé Love ontem ele falou o que ia fazer né do negócio do chapéu é do chapéu na hora de entregar e o Zé Love tava de boa tipo assim aparentemente levando na esportiva nem aí e ele tava com sangue nos olhos ele bateu na mesa eu falei vixe mal entrou já vai ser expulsa porque não pode quebrar as coisas da casa doidinho mano e o Zé Love não quis entregar o chapéu apesar que o Zé Love é jogador de futebol né ele tem o sangue de sei lá ele tem o sangue pra competir então de boa pra ele de boa e digo e repito quem tá revoltado gente é a biome é verdade digo e repito é a edição das plantas esse ano quem vai ganhar uma plantinha é fazer o que né é capaz de tirar o faixa vocês que não sabem conta o BBB tava melhor que eu fazendo esse ano né amigo tava mesmo eu gostei o BBB deu uma repercussão deu mesmo deu uma repercussão na amiga mesmo com favoritismo em cima do Davi né mas aí só tinha muita gente legal muita gente assim verdade é porque o povo se ilude muito com o que vê lá dentro da casa né amigo o Davi era pra ter saído faz tempo também desde aquela fala dele que ele teve horrorosa né deu em cima da Pitel brigou com o Nizam nunca fez falar uma fofoca aqui a gente já tá finalizando mas falar uma fofoca a Pitel e a Fernanda aí não tão se falando mesmo como assim você viu uma fotinho dela não sabia eu não sabia tem uma foto que a Globo fez aquele negócio que eles tão falando ai Ana Maria com reality Eliana com Demesc tudo que ele já falou aqui né aí tem uma fotinho que eles tiraram nesse evento que a Pitel tá de um lado e tá a Fernanda do lado da Bia aí o povo falou meu Deus elas brigaram mesmo e tudo indica que foi uma briga ali nos bastidores dos programas que elas tiveram quando saiu da casa na cama com pitanga alguma coisa assim né sim sim nossa foi uma briga e elas tão se evitando com patidores elas tão se evitando muito tá estranho isso daí né elas eram assim não é amigo dizem elas porque a Fernanda foi no programa da Blogueirinha né e diz elas que elas só seguiram rumos diferentes então o povo tá estranhando mas tirar foto longe amigo é é estranho é estranho amigo e esse lance deu Sasha querer disputar sua prova com mulheres agora isso aqui foi especial pra você isso aqui é especial pra o Diego ele joga bomba né você joga bomba pra mim amigo amigo de verdade eu não sei incapaz de opinar assim eu não sei porque ele levantou isso porque ele tá fora com mulheres talvez pela força né ai pesado não é isso será meu Deus eu vou ser cancelado estamos falando aqui do estamos falando aqui do campeão né do Davi a louca o Davi da edição da fazenda né isso ó o BVB21 amigo o BVB21 sempre aqui nos comentários nos assuntos sempre sempre com a gente e eu concordo o Gil deveria o Gil deveria ter ficado no lugar do Fiuk do Fiuk de verdade isso seria perfeito o Fiuk só fumou gente ele só fumou e chorou com todo respeito a família do Fiuk pode ver isso vai que dá ruim eu gostava muito da Sara também eu adorava a Sara mas a Sara o povo tirou porque teve um momento ali que ela ela brigou com a favorita né do programa isso que matou né isso que acabou o público não entende que tem que deixar mesmo brigando é chato é chato né mas ela manda ela foi tirando os vilão tudo tirou o Neguti tirou o Caraponcá e pá 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 nossa ela parecia que ela tinha um ponto não dava essa impressão a Sara parecia que ela tinha um ponto porque ela falou eu vou na ela ia em outra pessoa aleatória no final ela foi na Caraponcá sim tirou ela falou vou pedir desculpa pro público e a Carol já sabia pá em reality tem que fazer isso sabia você tem que falar vou alertar o público se você não alertar meu amor ninguém sabe de nada também gostava da Carla Dias maravilhosa eu também eu só achei flopadinho eu achei que ela deveria mais né aquele paredão dela ah que ela se apaixonou né uma pessoa apaixonada você já viu já nem vi vi o Diego apaixonado né Diego o Ferreira apaixonado passada então uma pessoa apaixonada completa amigo não não a pessoa apaixonada já foi mentira esquece esquece é amor impossível impossível mesmo viu amigo falando nisso a chuva o que será que vai acontecer amigo você aí campina a gente aqui essa chuva nesse final de semana pra gravação amigo vai ser então falaram que vai ser logo domingo né vai ser amanhã começa de amanhã aqui em São Paulo começa amanhã é 18, 19 e 20 18, 19 e 20 o foco aqui pra gente tá na zona sul entendeu então a maior parte da chuva vai ser na zona sul eu tô na leste então vai 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 amigo eu tô recebendo muita notificação do Neida né gente aqui eu tô recebendo muita notificação do Neida a meteorologia é do Neida a mulher do tempo aqui mas é tipo assim gente aqui em São Paulo vocês que sei lá em qual lugar vocês estão mas aqui em São Paulo tá uma chuva danada a partir de amanhã 18 e 19 19 e 20 são pancadas de chuva amigo e a maior parte é da zona sul e é o que eu falei pra Nanda eu falei pra Nanda resolve aí porque a gente pode ficar preso lá na zona sul e aí pra onde a gente vai dormir porque é pancada de chuva amigo em segunda eu vou trabalhar de manhã né então aí eu falei pra ela quer cancelar aquele babado lá cancelar e ela falou que não eu ia pedir eu tentei não dá um beijo ela sabe disso eu tentei ah assim vamos torcer que dê tudo certo vai aqui né mas só que a gente tem que sair mais cedo de lá pra vir que hora será amigo umas sete horas não já tá tarde você gosta umas cinco horas amigo cinco e meia isso cinco e meia seis horas não chover não tá tudo ótimo vai ser de ônibus ainda que ah não enfim gente do nada a mulher do tempo aqui pois é amigo voltou no assunto aqui pra te finalizar 8,15 muita rejeição o que tu achou que causou essa rejeição pra Suelen sair tirando os gritos acho que foi a conversa né do pessoal dos grandes até então na fazenda e ficando contra ela aí todos todo o público né todos os fãs não foram lá fazendo tirão pra ela e também por conta das faltas né ela sempre tava batendo em pau sempre batendo em pau de racismo e tal 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 isso acaba meio que pegando mal dependendo do jeito verdade muita gente falou esse negócio dela que na fazenda você pode militar porém você tem que saber como militar como vai usar essa arma verdade entende que nem Jojo Todinho não queria citar ela aqui né mas ganhou a fazenda 2012 né aquela Jojo de lá deixando bem claro tá gente aquela Jojo de lá ela militava se você pegar o vídeo dela ela militava que nem aquele lance da bariátrica que o Biel falou ela militou se ganhou e a fazenda 12 foi uma fazenda que tinha muita militância que era chata pra caramba tinha até aquela Jaqueline que militava demais a Miss ah tá verdade também então então foi uma fazenda com muita militância sei lá e se liga pra gente finalizar pra gente encerrar você viu aquele áudio de Adriane Galisteu e do Cauê eu adorei eu adorei porque ele se acha demais ele quer ele quer passar por cima do apresentador ele me lembra uma pessoa que eu não queria citar aqui o nome dela na live mas ele me lembra uma pessoa você conhece essa pessoa você já trabalhou com essa pessoa eu tô pensando acho que não já trabalhou com você já trabalhou muito com você e com assessoria e com assessoria e com acho que eu sei me lembra um pouquinho me lembra tchau beijão tchau beijo até a próxima quinta sei lá então amigo acho que eu sei quem é é ele me lembra amigo mas eu gostei do que a Galisteu falou eu gostei gostei e você viu que era ela é muito profissional ela é muito profissional você sempre depois você assistindo o programa parecia que nada tinha acontecido ele estava no molde boa ela ficou simpática elegiando ele ganhando prêmio mas ela é que nem ela tem ela tem uma polêmica com a Xuxa né e eu acho que uma vez se eu não estou enganado ela citou uma frase da Xuxa entende e ela tem uma polêmica aqui fora com a Xuxa por causa do Ariton Senna a Xuxa namorou também a Xuxa namorou com a Ariton Senna e aí foi aquela polêmica da Adriana e Galisteu não ter um real de verdade mesmo um real aí no velório do cara isso eu não estou dando em nada dito cara a Adriana e Galisteu perdoa então aí a Xuxa foi tratada como rainha porque naquela época a Xuxa era a nossa rainha né rainha do baixinho e a Adriana e Galisteu o povo nem ligou pra ela na verdade quem era a viúva era a Adriana e Galisteu não a Xuxa então ela tem essa polêmica aqui fora por causa do Ariton Senna gente pesado eu dei risada de nervoso tá gente perdoa mas é gente então ela é muito profissional gostei e eu preferi ela no programa do Faro sabia e até comentei com a Cacau verdade eu falei nossa Cacau por que eu tô gostando mais dela que o Faro apresentando aí a Cacau falou porque você tá acostumado a assistir ela eu falei é verdade é tudo é costume tá vendo porque assim ela era muito criticada no começo e o pessoal tá gostando eu gosto dela eu gostei e quem assistia a Fazenda desde o começo deu diferença eu não eu já peguei assistindo com ela eu não critiquei ela não desde o começo sabia amiga eu sempre depostei a fé nela eu sempre olhei ela assim eu falei meu vai longe ela era uma boa pra substituir o Mion mesmo depois o Mion era ela quem tentaram colocar a Xerazade lembra esse ano não deu muito certo e com o Mion a Xerazade desculpa mas é isso gente um beijo amigo fala aí as suas redes gente aqui no Instagram Diego Negreiros oficial no Youtube só colocar Diego Negreiros que vai aparecer com mais seguidores sou eu no Kawai Diego Negreiros e Viverreira fala suas redes amigo vi.ferreira oficial já vai aparecer lá e Viverreira gente nas outras redes só esse Viverreira já aparece música de trabalho do momento música de trabalho e Cavalgada e aí só essa está liberada por enquanto já está em todas as plataformas de álcool né já gente já está em todas as plataformas digitais contratos para show para o Diego ganhar dinheiro e é sobre isso e está tudo bem chamar a gente para ir para o podcast falar de reality também seria uma boa hein amigo verdade imagina nós falando de nossa vamos criar um programa naquela TV que você está lá verdade gente recém-contratada né gente mas é um programa infantil junto com adulto todo sábado sábado lembra amigo que a gente falava de eu estar trabalhando no sábado a gente falava de é você além da atração né além da atração amigo não amigo é um programa por enquanto não tem eu fiz a Eliana né por enquanto foi mal Eliana por enquanto é um programa de outra pessoa tipo assim é eu e essa pessoa que é a proprietária do programa é um programa infantil e aí eu só entrei para agregar entendeu porque eu tenho noção de TV essas coisas mexo com criança também então já venho trabalhando com criança há muito tempo então falaram por que não colocar o Vi que é uma imagem jovem também e tudo mais e aí estou lá com a gente arrasou amigo entregando o público né amigo o que eu entrego é isso conteúdo a gente verdade verdade o que eu entrego e é isso gente tá bom vamos lá tchau amigo tchau amigo abraço para todo mundo galera até a próxima volta fazendeira volta fazendeira eu vou voltar nessa roça hein vou espregar na cara de toda de todas vamos lá beijo amigo beijo amigo beijo amigo Obrigado.